E aí, como é que você está se sentindo, hein? Estou lembrando daquela geladeira cheia de cerveja Sério? Só isso que você está pensando nesse momento? Nossa, estou até chorando de tanta emoção Acabou, né? 7 horas e 22 minutos Isso aí, amor Parabéns Foi foda essa prova Começou com a natação, o mar estava revolto Mudaram o trecho da natação porque o mar estava muito revolto Um cara que estava comigo falou que nunca viu Jurerê com o mar tão nervoso Foi muito difícil nadar, mas foi muito legal Consegui fazer em 35 minutos Deve ter dado em torno de 1 km Pelo menos, eu acho Depois fiz a transição com calma, peguei a bike Aí tive uns contratempos porque o meu velocímetro não funcionou Porque quebrou Fui uma viagem E eu também esqueci de levar o sódio Não sei, ficou na outra sacola Fiquei sem sal De soltar um pouco de náusea Muito vento Não esperava tanto vento Foi bem difícil, foi bem pesado também Mas acho que eu consegui terminar em 3 horas e 30 minutos aproximadamente Aí comecei a correr Comi bastante A corrida começou tranquila Estava sem sol No décimo quilômetro Comecei a sentir cãindra Comecei a sentir princípio de cãindra na corte direita No exterior Comecei a ficar preocupado Aí comecei a tomar coca-cola Coca-cola realmente salvou a vida Eliminou a cãindra E aí eu consegui correr Terminar as 3 voltas Os últimos 5 quilômetros foram Uma luta psicológica Que eu já não estava aguentando mais Mas eu precisava chegar Porque faltava poucos minutos para acabar E aí consegui chegar Orgulho Primeiro triatlo da vida Isso aí, amor Parabéns Agora já sou meio Iron Isso aí